Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Bem, o vídeo de agora é mais um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e é uma continuação do FV anterior. Sendo no FV de verdade, na verdade é FV para o Pedro, né? E respondendo a pergunta dele, que é relativo aos temas budistas, que eu tentei responder praticamente da última vez, ficou uma porcaria, mas eu vou seguir em frente e continuar de onde eu parei, debatendo o texto e tal. Uma coisa importante antes de começar a falar sobre o budismo e tal é a seguinte, quando você fala uma coisa sobre um assunto que você não entende ou que você se esforça para entender, você vai ter vários graus de hierarquia e credibilidade ou critérios aceitos do leitor. O leitor vai ler, o leitor vai ouvir, ele vai acompanhar, compartilhar, sincronizar ou criticar, no sentido de recusar, enfim, entre outras coisas. A minha leitura, ela é recusada. Por que ela é recusada? Porque ela não tem critério, ela não tem rigor, ela não está dialogando com ninguém. Para você ter uma leitura de verdade, você tem uma leitura coletiva. A leitura coletiva é o quê? É o processo histórico e cultural. Então você tem que pegar os caras que fizeram o texto ou que trabalharam com o texto, com a cultura no dia a dia, ver a leitura dos caras, ver os bons leitores, os bons comentadores, eles viram as referências, referências, aquilo que vai solidificando o caminho e aí no fim das contas você não faz mais filosofia. No fim das contas você fica sempre numa bolha de cíclica, eu estou falando cíclica de verdade, de retrocomentários sobre uma possibilidade de entendimento de um texto. E é por isso que em filosofia você pega Platão, Aristóteles, sei lá, Heráclito e a mesma merda. Por que a mesma merda? Porque você fica gerando em falso, expandindo e gerando em falso, perdendo e gerando em falso, porque não sai do lugar. Então não tem, no sentido último, critério real de qualidade na leitura. O que tem é uma socialização que cria patamares de valor. Esse patamares de valor vão definindo de maneira ilusória, ilusória sobre o que aquela coisa é. E a grande do budismo é que ele trata exatamente com isso. Ele é autodestrutivo, nesse sentido autodesconstrutivo, melhor dizendo. E por ser autodesconstrutivo, eu tenho a liberdade de tentar entender sabendo que a minha leitura é puramente convenção e a minha leitura é puramente subjetivo e também puramente abstração. Então a leitura das coisas que eu faço aqui nos textos que eu vou apresentar, na ideia que eu apresento na outra ideia agora também, isso não é defesa, tá? Isso aqui é uma constatação da própria vibe budista de não-essencialidade. O entendimento não é perfeito porque ele não pode ter essência. O entendimento é transitório. Se o entendimento é transitório, a própria possibilidade de conhecer e a própria verdade não é densa, não é real, e a própria realidade também se torna uma apreensão tácita, instrumental, para ser utilizada coletivamente ou individualmente para você tentar paranoicamente controlar as coisas, e você nunca consegue. E também não dá para negar no budismo, porque o budismo não tem essa palavra de nunca, ele não afirma nem nega, não é o Madhyamaka pelo menos, não afirma nem nega. Isso é um inferno. Ele é simples ao extremo, e é extremamente complicado por ser simples ao extremo. É uma das filosofias mais sutis que tem, porque ela não exige de você hierarquia, não exige ego, não exige de você autoridade, não exige de você algum tipo de carteirada, diploma. Mas, claro, no mundo social que a gente vive, a gente vive em critérios de reconhecimento, de validação, onde a gente distorça a filosofia budista. Então, todo leitor acadêmico de budismo, quando ele se torna referência, ele se torna a vazão da realidade, lembrando que a iluminação é individual e intransferível, e o caminho para você se tornar pacificado e abandonar o sofrimento, e entender esses passos aqui que os textos falam não é possível de ser transmitido para outras pessoas, para não ter a corrupção do peso, né? Porque o peso do tutor, do mestre, ele não consegue refletir na identidade diversa e dinâmica do outro o mesmo percurso. Então, nesse sentido, qualquer tipo de comentário é sempre uma tentativa, tá? Então, não tem grego aqui. Então, não é defesa, é uma constatação do sistema também. Não tem hierarquia. Eu posso falar groselha pra cacete, eu posso errar um monte em conceito, eu posso viajar na maionese, eu posso errar tudo na contextualização, mas o budismo Madhyamaka permite. É por isso que eu gosto de Madhyamaka. Porque ele me dá a liberdade de pensar sem ter medo, sem ter ansiedade, sem estar com uma faca no pescoço, obrigado a seguir metodologia. Não que não tenha nenhum tipo de caminho, uma conclusão. Aliás, qualquer acadêmico que ouviu o que eu estou falando aqui vai falar, vai desligar o vídeo agora. Ou antes, na verdade, eu tinha desligado já. Porque é método... É como você... Que nem os caras do Big Bang, né? Os cientistas do Big Bang, eles não conseguem largar a teoria. Não larga. Pode ter dados novos, informações novas, pode ser um cara que é argumento de maneira diferente, você vai ter um contra-argumento pra manter a sua estabilidade emocional, a sua estabilidade intelectual, a sua estabilidade de valores. E de como você entende o intelecto como a régua de qualidade das coisas. E o intelecto ele agrada as coisas de acordo com certas metodologias. E ele não larga a mão. E ele não abandona. E o Madhyamaka abandona. E essa é a graça do negócio. O Madhyamaka ele manda tudo puta que pariu. Em certo sentido. Então, pelo que eu entendo, é minha leitura. Posso estar lendo errado? Posso estar completamente errado? Posso. Aí que é a graça do negócio, né? Você pode ter falado um monte de groselha que está completamente equivocada de se defender medíocremente na sua ambição de não estar errado ou pelo menos não estar completamente à deriva, né? Por assim dizer. Não é Pedro, é isso. Tá? Então, eu vou fazer uma leitura de novo de tentativa. Gravando a tela aqui pra nós. Eu parei aqui, tá? Obre certos referentes e coisas referentes que são um conceito, cara. Esse aqui, eu vou fazer tanta distorção. Mas eu vou lendo assim, debatendo e ficar uns 40 minutos aqui e depois colocar fora. Não ficar muito mais 40 minutos não. Deixa eu ver quanto tempo eu comecei já. Tá, ficar mais uns 40 minutos aqui. Depois eu saio, depois as coisas não terminam e eu volto outra lá. Outro vídeo aí comentando mais alguma coisa, tá? Ou o resto do texto sobrar. Mas, enfim, é disclaimer já oferecido, né? 5 minutos de disclaimer. Eu tinha parado aqui, ó. Na separação das escolas, né? Primeiro, é Madhyamaka, caminho do meio. Aí tem a Yogachara e tem esse saltântrica, svatântrica, né? O svatântrica e o gachara svatântrica e o saltântrica. O saltântrica e o gachara diferem muito pouco, né? Na verdade. Mas eles diferem no como eles interpretam e como eles colocam na mesa a realidade de apreensão dos conceitos como designando o objeto. E de como esse conceito tem ou não relação com a nossa leitura dele, tá? Do como objetos externos, elementos externos, estão ou não colocados, né? Então, aí você tem aqui. Não vou só falar de novo esse parágrafo final que depois eu vou em frente. A diferença entre as duas escolas aí, que é o central, é a única coisa que interessa no texto inteiro. Que o resto é parecido. Não difere tanto. Eles ficam argumentando infinitamente por livros e estantes de livros sobre o detalhe. Mas é assim que funciona a filosofia. Se tem um discordância, você vai fazer um livro inteiro pra discordância. Ou um artigo. Ou, sei lá. Enfim, é foda. Tudo mal. Ah. O saltântrica e o gachara diz que o objeto vem dos elementos externos e a mente vem de uma semente de karma. Então, a mente é uma coisa que é uma circunstância estruturada em uma relação de responsabilidades. Pode ser responsabilidades neutras, mas pode ser ainda que sejam responsabilidades. Responsabilidade não neutra é quando você, de fato, tem ali um karma, digamos, estruturado. Onde tudo que você faz é cobrado depois e azar o seu. Você tem uma espécie de individualidade ou essência que se mantém em sofrimento devido ao karma da identidade. Mas no budismo não é assim que funciona. Não é a identidade. O karma não é na identidade. O karma é nas consequências do tabuleiro. Ou como você deixa as peças no tabuleiro dispostas, na próxima vez que você energicamente surgir ou uma energia que não é identitária, mas uma energia consequente da sua transformação em outra entidade, nem que seja outra entidade viva ou morta, não sei, interessa, é devido ao contexto. Então, conforme o contexto você vai moldando o tabuleiro, e o tabuleiro vai jogando as dinâmicas de consequências. E é só isso. Essa é a semente do karma. E a semente do karma oferece as possibilidades de leitura. A leitura do mundo é, sim, uma distorção do mundo, né? Ou é uma reificação do mundo, né? Uma materialização do mundo. E aqui no sal tântrica, pelo que eu entendo, os elementos externos existem para serem categorizados, como se eles fossem um pouco mais sólidos, tá? Já no yoga etiara, não. Ambos vêm da aleatoriedade do karma, tá? Não tem objeto tênue ou relativamente sólido a ser categorizado por uma consciência dinâmica que causou uma revolução no tabuleiro, por assim dizer. Mas, tanto a mente que é consequência do tabuleiro e também parte da própria ação volitiva, pode ser uma volição, uma ação de vontade, no caso, aleatória, né? Randômica, sem intenção ou sem conhecimento onisciente das coisas, por assim dizer, ela causou um estado de realidade. O estado de realidade vai ter a propagação. E a propagação é como você jogar uma pedra no rio e a onda ondular até o outro lado dela, do rio não, da margem de um lago, né? Joga a pedra no lago e a ondulação vai ondulando. Isso é o karma. É a ondulação. Então, as ações já é ondulações. As ondulações, elas se atingem de volta em algum outro momento, caso a sua estrutura reencida, em certo sentido. Sem identidade. É muito difícil falar isso sem identidade, mas é sem identidade. Pelo menos no que eu uso mais, que é o budismo tibetano do Tsongkapa, né? Pode ser que eu esteja fazendo uma leitura Tsongkapiana do Yoga Chara? Com certeza. Eu aposto errado na minha leitura Tsongkapa? Posso também. Eu posso usar a Ruela, como eu falei no vídeo anterior? Posso também, mas não estou nem. Vamos para a frente e ignorar essa espalha de auto-piedade. Então, vemos da minha semente do karma para os dois ramos do Savatantra, a verdade mais profunda das coisas é que elas são desprovidas de serem estabelecidas. Ou seja, a verdade mais última, a verdade final é que elas não são elas. As coisas não têm identidade. Então, elas não são verdadeiramente existentes apenas pelo rotulamento mental também. Não é você rotular a coisa que vai dar a realidade para ela. Ponto. Porque ela não vai ter aquela realidade, ela vai estar emprestando a realidade. Só isso. Pensa que está emprestando o que ela não tem de verdade. Aí você pacifica essa relação. Aí a coisa se torna transitória. A ideia é essa, tá? Elas só podem ser estabelecidas como sendo desprovidas de existência verdadeira pelo rotulamento mental. Ou seja, não dá para dizer através do conceito, através da cultura que aquilo é aquilo lá. Que o objeto é o objeto. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó. Se você pode rotular e obviamente tem o poder de trazer realidade sobre o objeto, você pode rotular infinitamente. E a coisa vai ser a de infinito. Aí você vai ter uma arbitrariedade de rotulamento. Então, para você não ter uma arbitrariedade de rotulamento, você não pode rotular inicialmente. É essa a ideia. Ela não é o rotulamento. Então, você pode rotular infinitamente, sim, ela nunca ser o rotulamento. Em vez de você ficar colocando peso e mais peso e mais peso e mais peso sobre rótulos e valores ou características, você pacifica a rotulação, a relação com os objetos sem que eles tenham agora uma existência definidora e definitiva. Tá? Agora vamos entrar em objetos referentes e coisas referentes. O que são objetos referentes? Primeira palavra referência é aquilo que é interativo. Tá? Estamos interagindo com objetos e coisas referentes. Tá? Aí vamos pensar. Precisamos diferenciar um objeto referente de uma coisa diferente. De uma coisa referente. Uma coisa referente. Por que precisa diferenciar? Para você ter aquela paranoia metodológica de aprimorar a sua visão de mundo perfeita, entre aspas, perfeita, entendendo a não-essencialidade, em última instância, das coisas. E ficar no caminho do meio, que é uma jamaca. Então, vamos lá. Objeto referente e coisa referente. São dois termos técnicos diferentes. Temos rótulo mental, uma categoria como cão, quando ele estava debatendo antes, ou quando ele estava debatendo com um gato, que é um rótulo genérico. e podemos ter uma palavra ou nome associado a ele. Cão chamado Shiro. Cão Shiro. Depois temos a base para rotular. Depois temos a base para rotular alguma coisa, criatura, ou objeto referente à categoria. A criatura como um cão. É tudo questão de filosofia da linguagem, tá? Filosofia da linguagem com epistemologia também, né? Se é possível ter conhecimento sobre as coisas do mundo real, ou sobre as coisas existentes, né? Então, temos, então, o cão. O que é a coisa cão? A coisa da cão é o cão genérico. O que é o objeto cão? O objeto cão é o objeto cão, Shiro. Shiro o cão. Shiro o cara que é indivíduo. Shiro o cachorro do seu vizinho, que você conhece, que você vê. Que ganha o rótulo da coisa. Tá? É coisa de filosofia da linguagem mesmo. Em outras palavras, a categoria se refere a algo, um cão geral, baseado na base para rotular essa criatura. E a base para rotular essa criatura, que é o algo geral, rotula ela no objeto pontual. Se você tiver a palavra cão como categoria e nenhum cão para ser rotulado, faz sentido? Vou dar uma palavra unicórnio. Tem algum unicórnio que você possa rotular? Ou um Pegasus? Ou um dragão? Não tem. Entendeu? Então aqui estamos baseados na materialidade do conceito geral, conseguimos se referir ao objeto real. E esse objeto real, ele não é o rótulo. E esse rótulo, ele não é universal. Ele é instrumental. Tá? Então, objeto e coisas referentes é mais ou menos isso. Pelo que eu entendo. Posso ter equivocado, mas é o que eu entendo. Isso aqui é para o Pedro. Se você for acadêmico, vá lá falar com o Pedro e dá aula para ele depois, porque eu posso falar no groselho que você corrigir. Depois você me pede o contato dele, eu dou o contato dele para você e você me ensina ele direito. Se tiver com muita raiva. Se tiver com pouca raiva, fica de boa, Zé. Então, agora, quando falamos sobre algo sendo estabelecido por sua própria natureza, por si só, ou seja, auto-imanente, auto-referente, auto-circunstancial, tipo Deus, isso significa que quando procuramos por um objeto convencional, encontramos algo. Ou seja, se a coisa é estabelecida por sua própria natureza, pela sua própria identidade, manifesta, toda vez que a gente procurar algo convencional, vamos encontrar. É a mesma coisa que sair na rua e, sei lá, encontrar árvores. Porque elas existem. É convenção, existe árvore. É aquele objeto lá de madeira que cresce na horizontal, vertical, na vertical, e atinge altas alturas e tem folhas. E fica parado. Árvore. Enfim, o que encontramos é chamado de coisa referente. Coisa referente é a coisa a qual nos referimos. Agora eu comecei a corrigir o que eu estava falando antes. Então, algo que corresponde à categoria. Ou seja, nós encontramos com aquilo que percebemos e categorizamos aquilo que percebemos como coisa. E a categoria da experiência sobre a coisa. Só que é coisa em geral. Por enquanto. Uma coisa referente é diferente de um objeto referente. Aquilo a que uma categoria se refere é um objeto referente. Ou seja, categoria árvore, árvore. Categoria árvore, árvore. Objeto, árvore. Categoria, árvore. Tá? Então, a coisa referente é diferente porque a coisa é a categoria e o objeto é aquilo que a categoria engloba e reveste. E ao mesmo tempo que reveste determina. Tá? Determina aquilo, então. Enquanto aquilo que a categoria é uma coisa referente. é uma coisa referente é diferente de um objeto referente. Aquilo que uma categoria se refere é um objeto referente, enquanto aquilo que a categoria corresponde é uma coisa referente. A correspondência dela, ou seja, a abrangência dela de ferramenta ela é entendida como coisa. E a abrangência dela de localização no objeto é entendida como objeto. uma coisa referente é algo que está junto ao objeto. Porque ela está revestindo o objeto. Servindo como apoio. Revestindo o objeto. Que está sustentando o objeto referente. Porque sem a palavra e o conceito e a categoria para entender a árvore que você encontrou na frente da tua casa você não conseguiria descrever aquela árvore. E aí você não teria como sustentar aquela árvore. então é uma coisa de entendimento mental sobre o mundo. A imagem que acho útil é a de um cenário de um teatro ou filme. Algo por trás dele que está sustentando ele. Essa metáfora é difícil de explicar. É que você é o espectador. É uma coisa muito típica de filosofia indiana principalmente de Sankir. Então a imagem que é essa de teatro de observação é a seguinte você é o observador você usa um critério na tela que é uma imagem que é um holograma esse holograma é o que você rotula e não a coisa em si e esse holograma apresenta a imagem do objeto. Então a correspondência entre o seu rótulo que é a possibilidade de rotular e a possibilidade de compreender com a palavra árvore a árvore que está na sua frente ou no caso aqui como se fosse tela de cinema a árvore no mundo budista é a árvore na tela de cinema que é a árvore que você não sabe a origem que você não sabe o que está por trás sustentando ela porque a coordenação com a dependência ela não existe por essência ela exige que não exista uma essência então o que está por trás sustentando aquela que é o objeto na tela e você com observadores o conceito para entender o objeto na tela e o conceito é aquilo que você entende como coisa referente e o objeto na tela é o objeto referente e aí você tem uma relação de telespectador com a realidade e é assim que funciona só que toda relação de telespectador com a realidade é uma relação de ilusão porque uma relação de ilusão porque você não está vendo a realidade você está vendo o filme e é isso que é a filosofia purista Mademaka e é isso que funciona nessa filosofia aqui só que daí tem as variações de como entender esse tipo de complexidade que eu desbravei aqui por esses momentos mas continua aqui no texto aqui o que Cervatêntrica está dizendo é que deve haver alguma coisa referente por parte do objeto ou seja uma coisa que seja um conceito que respalde a sua manifestação caso contrário qualquer coisa poderia ser qualquer coisa ou seja se você não tinha uma categoria para definir que aquela era a árvore aquela outra também é a árvore aquela outra é a árvore você poderia referir-se a todos os objetos com qualquer tipo de conceito de coisa tá então é para você organizar a linguagem aqui na verdade é um cão pera aí na verdade é um cão então no no lateral desse objeto na lateral acho que aqui é na lateral desse objeto está o código de barras cão tá para que isso possa ser validamente rotulado como cão então ponto é temos então o conceito de coisa temos então o cão e aí temos o código de barras que é a coisa você joga o código de barras e objetifica o objeto cão esse cão que nem aquela árvore rotula que nem um código de barras aí cada código de barras corresponde a um indivíduo porque cada código de barras é único né então o conceito geral o código de barras do objeto rotulado é único é essa ideia tá mas lembrando eles são sempre um holograma numa tela de cinema tá o rótulo é da mente sobre as coisas e depois das coisas em geral as coisas em ponto em objeto em ponto específico em unicidade também são a tela de cinema então essa não é uma analogia exata portanto não exagere muito mas imagine que você tem o holograma de sua mãe de modo que seria como um objeto referente ou seja um objeto que é rotulado como mãe e a coisa referente seria a sua mãe de verdade ou seja a existência última da sua mãe isso corresponde a esse holograma de certa forma isso corresponde a esse holograma de certa forma sustenta esse holograma em conjunto com o rótulo minha mãe e minha mãe de verdade estabelece que esse holograma é minha mãe então o que você percebe de acordo com essa teoria é a impressão objetiva das coisas do mundo mas ele está dizendo aqui que em parte existe alguma coisa que sustenta a mãe só que o ponto é a identidade não está na coisa anterior que sustenta o objeto a realidade não está ali a realidade convencional está ali a realidade última não a convenção tudo bem aí você tem a convenção a convenção precisa do que você entende por mãe de verdade mas é convenção é apenas uma uma coisa de cultura de senso coletivo e senso coletivo é o que? se quisermos entender o Madiamaka precisamos realmente entender a diferença entre objeto referente e coisa referente são duas palavras diferentes em tibetano é difícil encontrar uma boa tradução mas essas são as palavras que eu uso no caso aqui o cara que fez o artigo Madiamaka Prasangika é outro Madiamaka ele não é o Yogachara ele não é aquele outro lá que eu estava desabatendo aqui à frente que eu esqueci a palavra não é o Saltantrika não é nem o Saltantrika nem o Yogachara é o Prasangika vamos lá então quando chegamos o Madiamaka Prasangika que é a mesma teoria budista como eu tinha dito antes com uma variação caminho do meio lugar do caminho do meio para Prasangika uma leitura paralela sobre os mesmos debates sobre os mesmos assuntos aí só ver quantos tempos tem de falar não tem para não eles também aceitam a existência estabelecida externamente ou seja aceita a realidade não é como se você por exemplo vivesse na mente em um holograma mental mas eles aceitam que as coisas no mundo estão no mundo como eles estão no mundo esse é o ponto os hologramas mentais não vem apenas da sua cabeça ou seja você não está em uma matrix os fenômenos superficialmente verdadeiros se referem a todas as aparências ou seja você está observando sensorialmente os fenômenos e se refere às aparências que você observa é como no Sava Tântrica no anterior Santo Yoga Chara quanto o outro Saltantrica mas aqui quando falamos de vacuidade o que eles estão refutando é a posição Sava Tântrica ou seja o Prasangika vai contra o Yogachara e contra o Saltantrica tá ele vai contra argumentar isso é filosofia cara é pancadaria tá ele vai contra argumentar contra o outro outro filosofista que eu falei até agora o Prasangika diz não não é que haja uma coisa referente não há coisas referentes ah eu sou muito Prasangika é por isso que eu tava fazendo uma linha de leitura na outra Prasangika por quê? porque eu tenho um viés de leitura é no Prasangika ao contrário no Sava Tântrica ao contrário do Prasangika eles ainda acreditam numa coisa digamos que sustenta a realidade por assim dizer que coisa é essa é complexo mas ele ainda acredita em alguma coisa assim tipo uma sombra de realidade Perno Prasangika diz não não é que haja uma coisa referente não há coisas referentes não há nada por trás ou sustentando o objeto de referência do rotulamento mental e portanto você não poderá ou não pode estabelecer a existência de algo por haver uma coisa de referência o que ele tá vendo aqui o Prasangika ele é mais neutro e mais violento do que o Sava Tântrica tá Pedro então o Sava Tântrica ele ainda tem uma pontinha de fé tem alguma coisa que existe que sustenta a a imagem hologramática então a minha letra tá meio equivocada eu tava lendo foi inviés mas agora lendo mais pra frente e desculpa eu esqueço dos textos eu tinha lido desse texto já mas esqueci completamente porque eu não guardo as coisas eu não sou adesivo guardar as coisas eu tô lendo de novo e reaprendendo mas enfim o Prasangika então ele fala que não tem aquela coisa que sustenta tá que se fosse o rolo de filme girando o filme no caso não tem rolo de filme nas suas costas girando o filme na tela de cinema e portanto você não pode estabelecer a existência de algo por haver uma coisa de referência então você não pode obter o objeto árvore e assumir a existência de um conceito ou uma árvore anterior por você estar interagindo com a árvore é mais pesada essa filosofia tá é mais densa nesse sentido de você pode ter um monte de árvore na tua frente mas nada nenhuma árvore nenhum cachorro nenhuma realidade vai garantir que a realidade exista de algum modo e que a rotulação mental esteja aprendendo alguma coisa real tá em outras palavras você não pode estabelecer nada por parte do objeto o objeto não dá a realidade da sua origem tá não existe existência estabelecida pela própria natureza de algo ou seja não tem como estabelecer a existência de outra coisa pela natureza de outra coisa entendeu não tem como você fazer esse tipo de correspondência não existe existência estabelecida pela própria natureza de algo tipo eu tô aqui na minha na minha casa vou usar o potinho de novo potinho de plástico não tem como esse potinho de plástico com o objeto estabelecer existência de outra coisa tá ele não respalda por si mesmo como responsabilidade a natureza de outras coisas tá ele não é responsável pelo potinho real por exemplo que seria o não holograma tá o conceito não hologramático de pote universal de plástico né então ele não seria responsável por isso aí ele continua porque não há uma natureza que se auto estabeleça não há uma natureza que se estabeleça tanto no objeto quanto anterior ao objeto e aqui é mais co-originado e co-dependente do que da salva tântrica tá você não pode provar a existência de nada por parte do objeto de jeito nenhum tá porque aí é uma forçação de barra da interpretação de acordo com os praçanguicas você não pode provar isso a partir de um código de barras localizável tá aquilo que era o código de barras você não pode definir que esse código de barras tem uma origem geral que pôs o código lá de características definidoras individuais ou seja características individuais não dão uma característica geral que definiu ela ou que respalda ela questão no objeto você não consegue encontrá-las então tá dizendo aqui o praçanguica tá dizendo o que? ele tá refutando e indo em contra o salva tântrica salva tântrica acho que é assim pra não dizer então você não pode provar essa parte de um código de barras no objeto mesmo tipo objeto árvore objeto cachorro você não consegue encontrá-las não consegue encontrar o que? a categoria geral as coisas gerais no objeto não consegue encontrar de acordo com de acordo com praçanguica praçanguica não dá em outras palavras você não pode estabelecer nada por parte do objeto ah não tá já já disse onde você encontra as características definidoras nesse campo de pixels onde você encontra as características definidoras nesse campo de pixels para usar nosso exemplo dos pixels não está neste pixel não está naquele pixel onde está? então onde você encontra as características definidoras no quebra-cabeça não está naquela peça não está naquela outra peça então onde está? entendeu? Se pensarmos nisso em termos mais concretos Onde você encontra o genoma Nessa molécula ou naquela Onde você encontra o código genético De identidade Que define a realidade última Da célula, por exemplo Você não encontra Essa aqui é uma, como eu estava dizendo Uma filosofia que ela vai Tentar buscar Argumentando Uma verdade refutável E a verdade refutável, ela não encontra a verdade refutável Ela consegue sempre questionar Que é sempre uma força do mar É como um pular de camadas É como uma ilusão Um desejo de conhecimento Um desejo de poder E o desejo de poder é porque você faz o que? Você para e define uma argumentação E essa argumentação ela dá uma explicação E essa explicação vira uma verdade Ou uma sustentação Então de acordo com o praçanguica Não é assim que funciona Você tem que ter cuidado com as etapas Porque as etapas não são Tão Diretamente Acessíveis Assim, por assim dizer Não é como se você chegasse ali E fosse tudo acessível Para o seu conhecimento É diferente, né? É mais complicado do que isso Então Se pensarmos nisso Em termos mais concretos Você não encontra o genoma Nessa molécula ou naquela Você não encontra Tá? O genoma é um conjunto de moléculas Não tem como ele estar Numa molécula ou em outra Ele está no conjunto das moléculas No caso, né? Que nem o quebra-cabeça Não está numa peça ou outra também, né? Não há nada que possa ser encontrado Por parte do objeto Assim como a molécula Ou assim como a peça do quebra-cabeça Não é o quebra-cabeça como inteiro Não pode definir o quebra-cabeça como inteiro Ou o genoma humano Através da molécula Ou do átomo Tá? Então é uma extrapolação arbitrária Por assim dizer A existência de tudo é estabelecida apenas Em termos de rotulamento mental Então segundo praçanguica A existência de tudo é estabelecida apenas Em rotulamento mental Rotulamento mental é como usamos a linguagem, né? Até as características definidoras Até o código de barras É estabelecido apenas conceitualmente Conceitualmente e convencionalmente É apenas um conceito Não uma verdade É uma existência essencial, tá? Não é essencial É apenas um conceito Um conceito de entendimento linguístico Características definidoras Aí vamos pra isso pra frente Em outras palavras As pessoas que se reuniram E criaram uma categoria Também criaram a sua definição Então não é porque você Entende a realidade Realidade é material Você entende a categoria e a definição Que é uma espécie de tentativa E é aqui que a gente fica A tentativa, tá? Ela continua Eu acho que o exemplo mais fácil disso É uma emoção O que é o amor? Por exemplo, né? Ela pergunta Bem Todo mundo sente coisas muito diferentes E até a mesma pessoa Sente coisas diferentes Em momentos diferentes Então como saber O que estamos sentindo, né? Então podemos aqui Tem várias pessoas sentindo Vários sentimentos E a gente mesmo, indivíduo Sentindo várias coisas Em momentos diferentes Amor, ódio, rancor Felicidade Entre outras coisas, né? Então como saber O que estamos sentindo? Essa é a questão, né? Vamos lá rotular Como a gente sabe Quando a gente está sentindo as coisas Entre todas essas emoções O panteão de emoções De alguma forma Alguém nos ensinou A categoria amor Isso é amor Ensinamos a criança Essa palavra E quando dizemos Eu te amo Estamos nos referindo A categoria amor Então é como se fosse Uma construção social Linguística De convenção mesmo De senso comum Sobre o sentimento Ó, amar É esse tipo de definição Esse tipo de definição É esse tipo de ação Esse tipo de ação É esse tipo de devoção E aí a gente ensina Esse padrão E esse padrão É dito como matéria E aí o que o Prasangica vai dizer É que isso aí Não é real Isso é apenas instrumental Tá? Mas aplicamos isso na realidade O amor É o que ensinamos Para crianças E a gente ensina Os procedimentos Tem gente Tem pessoas que usam amor Como por exemplo Abraço Beijo Tem pessoas que usam amor Como sexo Você pode ensinar Para sua filha Se você for um pedófilo Filha da puta Estuprando ela Que aquilo é amor E se ela não tiver Nenhum outro ente social Para compartilhar Com uma diferença de amor Para comparar Escolher qual é o amor De verdade E definir qual é a última instância Do amor Ela pode acreditar Que aquilo que o pai dela Ensinava para ela É o amor de verdade Então eu posso ensinar Por exemplo Que a paz Isso é uma coisa Que acontece no mundo Que a paz É a liberdade E para ter paz E ter liberdade Eu preciso ter guerra Que é o que a gente faz Hoje em dia Então a gente luta Pela paz Faz sentido lutar Pela paz? Paz não é o contrário De luta? Como você luta pela paz? Ou eu luto pela liberdade? Lutar pela liberdade Não é uma prisão? Você não está se prendendo Numa guerra Para buscar uma coisa Que você está Se afastando dela? Então esses são os paradoxos Então os sentimentos Qualquer que seja Eles podem ser ensinados De maneira distorcida Tem pessoas que entendem A liberdade De maneira distorcida Tem pessoas que entendem A paz de maneira distorcida Tem pessoas que entendem O amor de maneira distorcida Aí o ponto é Como você aplica Esses conceitos Convencionalmente E não individualmente Convencionalmente É socialmente Então esse é o ponto Aí você tem o macro O macro da definição Do conceito Mas Qual é a definição de amor? Vamos lá Qual é a sua característica Definidora? Bem Cada cultura define De maneira bem diferente Cada indivíduo também O que o amor Significa para mim? Vivemos na mesma cultura Pode ser algo diferente Do que para você Por exemplo Eu tenho minha experiência De amor Eu me apaixono por pessoas Que você não se apaixonaria Eu tenho características Morais específicas Deturpadas Que me fazem amar Certas características Ou certos tipos de De Sei lá Não sei Eu tenho um vício Um vício de sentimento Um vício de vínculo E não é a mesma coisa Para todo mundo E é o meu tipo de amor E ele me faz mal Assim como o amor De outras pessoas Pode fazer mal também Outros amores Podem fazer bem Então como o seu amor É aplicado Como a ferramenta É utilizada Pode ser para o bem Ou para o mal Para o bem e para o mal Tanto para os outros Quanto para você mesmo Esse é um dos pontos Portanto Até mesmo Uma característica definidora É mentalmente rotulada Então para você definir A definição de amor Até isso é rotulado mentalmente Ou seja É um conceito de entendimento Tentativa de entendimento Não é real É tentativa de entendimento É uma É uma Estabilidade De pacificação Através do não questionamento Desse rótulo Você para de questionar Rótulo para manter Estabilidade Aí ele continua o texto Existe algo que seja o amor? Sim Fala Como você conhece Que existe amor? Como você prova Que existe algo Que é amor? Bem Existe o conceito de amor Existe a categoria amor E isso é a única coisa Que estabelece Que existe algo Que é amor É isso O conceito Conceito não tem conteúdo É o conceito O conceito amor É o que prova A existência do amor É tão pautológico É tão Redundante É tão tosco Que dá até raiva Mas é isso Porque o preenchimento Tanto faz O que importa é a categoria O amor é apenas aquilo Que a categoria amor Se refere Não há nada Por parte das emoções Que sentimos Em cada momento Que seja como um código de barras Isso é amor Isso é outra coisa Você só pode estabelecer As coisas na mente Então o amor Não tem uma essência Não é essencial Não tem essencialidade De identidade No caso Não é uma identidade fixa Ou Não tem identidade Nenhuma na verdade E não é como se as emoções Estivessem lá Sentadas E eu as experimentasse Por um momento E envolvesse Uma parte dessa experiência Em plástico E chamasse de Esta emoção Ou seja Um produto E guarda na caixinha O produto Então É uma coisa Muito mais De experiência E efemeridade Do que de uma coisa Que você carrega consigo mesmo Você está sempre Reconstruindo o amor Do zero A todo instante Não tem como pegar O amor antigo E materializar ele de novo Como uma constante Você sempre materializa ele No instante O rótulo Cria a realidade E a realidade Não é a mesma do passado É uma nova realidade É a metáfora Que eu sempre usei Da bicicleta A primeira vez Que você anda de bicicleta É a primeira vez Que você anda de bicicleta A segunda vez Que você anda de bicicleta É a primeira Segunda vez Que você anda de bicicleta A terceira vez Que você anda de bicicleta É a primeira Terceira vez É a quarta É a primeira Quarta A quinta É a primeira Quinta Ou seja, é sempre novo E aquilo que era Para ser constante Não é constante A primeira vez É constante Não Porque a primeira vez É diferente da segunda A segunda É diferente da primeira Terceira A quarta É diferente da primeira Quinta É tudo diferente Não tem igual Não tem unicidade Porque a primeira Segunda vez A primeira Terceira vez A primeira Quarta vez A constante Primeira Ela denota Que a quarta Vez Não é constante E a quarta E a quarta Vez Não é constante A cada dia É um amor novo A cada hora É um amor novo A cada segundo É um amor novo A cada milésimo segundo É um amor novo Isso é budismo Isso é transatoriedade Isso é complicado Mas é divertido E aí continuando Então será que é tudo Uma sopa indiferenciada? Não As coisas tem características Convencionalmente Definidoras E só É só É só Que você não consegue Encontrá-las No objeto O objeto Não tem Rótulo O código Convencional A convenção Está para além Do objeto Está na troca De ideias Está na socialização Por assim dizer E aí Vamos Acabar aqui Hoje Aí eu termino Na próxima live Que já dou Quarenta minutos Tá Então em três lives Cara Paciência Pedro Não é assim É como sendo filosofia Cara Filosofia é um porro Torturando você um pouquinho Mas Aí vamos Parar Onde eu estava? Rotulamento Mental Válido Tá Parei aqui Rotulamento Mental Válido Aí depois Rotulamento Mental A gente vai até A conclusão Se der para terminar A conclusão Beleza Aí termina Aí faz o mesmo lado Aí é isso Bom Como esse vídeo aqui Corrigiu muita coisa Do primeiro vídeo Eu acho mais essencial Do que o primeiro Então Bom Se você tiver pique de ver Veja aí Se a gente ver Perdão Mas é isso aí Valeu aí pela presença Pedro E quem por acaso Veu isso Até a próxima E até Uma outra leitura Terminando Essa jornada Complexa De budismo E falou Até mais